Bom dia, bom dia pessoal! Começando mais um Tudo de Oficina na Total Mecânica Olhos d'Água Taquara, Rio Grande do Sul. Pessoal, estamos aqui com uma Tracker que veio de Porto Alegre. E essa Tracker aqui é do Jair, tá pessoal? Então a gente vai chamar ela Tracker do Jair, né? Até pra gente ir depois, porque vem outra caminhoneta da mesma cor e daí a gente vai se perdendo nos carros aí. Na hora da filmagem. Olha o Jonas, atrasado. Atrasado não. Se atrasou. Pra ir embora, né? Então assim, ó pessoal. Essa caminhoneta aqui veio pro defeito principal. Até eu tenho que pegar a ordem de serviço dela lá. Mas eu não quis perder o momento, né? O Jonas tava colocando ela aqui. A gente acabou de dar uma volta aí, eu e o Jonas. O Jonas foi sentado no banco de trás. E ela tem um barulho. Ela veio, né? Pra um barulho no câmbio. Pra nós tirar o câmbio e abrir o câmbio dela. Mas o barulho não tá ali no meio da gente, tá? O barulho tá em cima do diferencial aqui. Esse é o barulho. O Jonas veio sentado aqui no banco de trás. E a gente fez essa parte ali, né? Então agora depois de medir, o Jonas vai abrir os dois eixos aqui, né? Tirar o óleo do diferencial. E a gente vai abrir esse diferencial ali. Tirar pelo menos o focinho dele ali fora. Pra gente ver. O barulho é nele. Claro que a gente vai levantar aqui e vai rodar. Vai ver. E no asfalto, com o vidro aberto, a gente viu um barulho forte. Não sei se é pneu, tá? Os pneus aqui são novos, tá? Pneus novos aqui. Não sei se é pneu ou algum rolamento, alguma coisa aí que tá rodando aí e fazendo um ronco, né? Então a gente vai também ver isso aí, tá? Tem luzinha piscando no painel do 4WD, né? É 4WD. Temos arrefecimento pra fazer. Aqui tem uma coisa errada, ó pessoal. Eles botaram... Não vou abrir aqui porque tá quente. Eles botaram uma tampa aqui. Esse radiador aqui, ó pessoal, não é dessa caminhoneta, tá? Vamos começar por aí. Esse radiador aqui não é dessa caminhoneta. Esse aqui é um radiador da RF, tá? Ou da Tracker a gasolina. Não pega esse sistema selado, tá? Ele é aquele sistema com... Igual o da RF, tá? Todo mundo que acompanha o canal aí já deve ter visto falar. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos comprar uma tampa selante aqui, tá? A gente vai selar isso aqui que não vai ser preciso mais abrir. Aí a Tracker, a da RHZ, sai um cano daqui, né? E vai lá. Então vai fazer essa função o cano aqui. Mas só que não pode ter válvula. Essa aqui tem uma tampa que tem válvula. Então essa aqui vai sair fora. Outra coisa. As tampas dele tá com problema também, tá pessoal? Isso aqui eu... Essa revisão aqui eu fiz quando eles vieram trazer a caminhoneta. Eu já botei aqui. Já vi aqui. Vocês estão vendo que tá perdendo água aqui, ó? Ó, tá vermelhinho aí, tá vendo? Aí que tá rosado, ó. A gente tá vendo que tem vazamento por aqui, tá? Pela tampa. Então a gente vai tentar vedar isso aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Agora na volta que nós demos já estourou a turbina. Que eu já tinha falado que isso aqui já tá com... Com um cano aqui aberto. Aqui voou um caninho fora também. Tá, a gente vai dar uma olhada nessa parte aí também. Da... Da... O chiado que deu ali deve ter... Bom pessoal, aqui na caminhoneta do Jair, né? Na tracker do Jair. Eu parei no meio da filmagem ali nas cenas passadas. Porque terminou a bateria da câmera. Beleza? Então o Jonas já tirou aqui. Por que que demorou, pessoal? A gente usava o esticador lá pra tirar essas pontas de eixo fora. E... E eu sei que é ruim, é complicado, demora bastante. Aí a gente esperou um pouquinho mais hoje de tarde. E eu fiz a ferramenta aí, tá pessoal? E eu fiz a ferramenta aí, ó. Pra gente puxar... Pra gente puxar os... Os... As pontas de eixo. Amanhã de manhã o Jonas vai tirar o diferencial fora. E como eu tava falando pra vocês, a gente andou... O barulho tá em cima do eixo aqui. O Jonas veio aqui no banco de trás. A gente... Ele abriu o vidro, abriu a porta aqui, eu andando... E quando fazia o barulho, né? Ele disse, ó... É nas rodas do carro. O barulho. Porque ela veio pra nós abrir câmbio, né? Mas eu acredito que não é câmbio. Porque o barulho, já desde que eu andei, quando o Jair tava aqui... A gente deu uma volta com o carro. E aí sim... Andou. Pessoal, eu não sei onde é que eu parei com a conversa antes. Que eu já não me lembro mais onde é que eu parei. Mas eu tava falando a respeito do radiador aqui, né? Então tá aí. A gente vai ver o que que precisa ser feito aqui. A caminhoneta tá boa pra rodar. Tá força, tá... Tá despachando bem, não é esse aí o problema. Mas a gente vai dar uma melhorada. Tem que dar uma melhorada nesse cano aqui. Até era pra comprar novo o cano. Não achemos mais o cano, a rosa... Tá? Então vamos ver o que que a gente consegue fazer. Eu tô atrasado aqui com essa caminhoneta aqui, tá, pessoal? O... O... O brava... Entalou aqui em cima, né? O elevador quebrou também. Quebrou a chave do elevador. Meu Deus! Fiquei uma semana de atraso nessa caminhoneta aí. Ou mais até. Não, mas eu acho que é isso aí. Uma semana aí tá de atraso aí. Então a gente vai dar um... Tentar dar um ligeirão nela aí pra nós entregar ela. Já pronta. Só que a gente viu um monte de coisa pra fazer aqui. Ela veio de longe, né? Não tão longe, tá, pessoal? Mas é longe também. Ela veio de Porto Alegre, da capital, né? Então a gente tem que ver o que que o cliente quer fazer pra gente fazer tudo aí. O que... O que precisar. Beleza? Amanhã a gente tira ali e a gente vai dar uma olhada pra ver se a gente vê alguma coisa errada ali. Bom, aqui, pessoal, a caminhoneta do Jair. O Jonas já tirou o cano aqui. Deixa eu ver onde ele botou o cano. Ainda tirou os dois canos. Depois ele vai vir aqui e eu vou mostrar. Tá? O intercooler aqui, ele já fez o teste, mas eu vou fazer de novo. Que esqueceu de me chamar aqui pra mostrar o quanto tá vazando esse intercooler aqui, tá? A gente vai passar isso aí pro Jair aí. Ver se ele... Aqui que eu tenho que levar um buraco. Eu acho que lá, ali, ó. Ah, tá ali. Tem um buraco. Tá. A gente vai ver o que que vai fazer. Aqui, pessoal, o aditivo aqui é que suco, tá? Isso aqui eu fiz o teste na frente do Jair, tá? Peguei um da Tirreno aqui, botei, mostrei pra eles. Isso aqui é água pura, tá? Com cor, tá? Então, fazia tempo que eu não pegava mais aí, desse jeito. E aqui a gente tá com o diferencial, tá, pessoal? Eu tô com cinco centésimo de empeno aqui, tá, pessoal? O barulho faz só na reduzida, tá? Quando eu tiro o pé do acelerador, ronca e ronca feio. Aqui, pessoal, eu tô com a tinta aqui. Deixa eu tirar fora aqui, Dulce. Aqui, ó, pessoal. Não sei se vocês vão identificar aqui, mas... Pegando só na ponta dos dentes aqui, ó, o pinhão. Então tá desregulado. Eu tenho um empeno aqui, né? Que vai mudar isso aí. E aí tá um... E aí tá um... Os nossos problemas, tá? Olha aí, ó. Olha o empeno aí. Deixa eu ver lá? Ó lá. Deixa ele ir lá. Ó lá, ó. Ó lá. Cinco centésimo. De empeno. Então tá aí, pessoal. Depois eu vou... Eu vou fazer mais umas verificações antes de desmontar, né? E tá aí a caminhoneta do Jair. Vem bastante coisa pra nós fazer, né? O Jonas já limpou a parte do freio, né? Que tava... Ele vai deixar tudo... Tudo legal, né? Acho que da parte da embreagem também ele fez, né? Aqui, né? Fez a limpeza, né? Então a gente vai fazendo a limpeza de tudo. Tá lá limpando o arrefecimento aqui, né? Aqui, ó. Eu acho que vocês viram, né? Que tá rosado aqui, né? Seu aditivo que não presta, tá, pessoal? Então... O Jonas tá tirando tudo aqui. Depois a gente vai fazer a limpeza... A limpeza com o máquina. A hora que ela voltar a funcionar, né? O Jonas já tá deixando engatilhado aí pra fazer isso aí. Beleza? Então aí, agora a gente vai ver as medidas aí que pega pro diferencial, né? Diferencial traseiro. RHZ. Tá, pessoal? O diferencial... O diferencial da RF tem medidas diferentes. Por isso que tem no livro os dois traseiros, né? Traseiro da RF e traseiro da RHZ. O dianteiro também. Tem traseiro e dianteiro da... E os câmbio também, tá, pessoal? Tanto o câmbio de redução como o câmbio da caminhoneta são diferentes. Eles não são iguais, tá? A correlação de marcha é diferente. Beleza? O cano, Jonas, do... Hein, Jonas? O cano do intercooler que tu tem aí? Porque nós vamos dar uma volta na caminhoneta e explodiu, né? Isso aqui não é mais do vazamento. Ah, aqui, ó. Aí tá o vazamento do motor, ó. Aí tem a contribuína. Aqui, ó. Aqui tem vazamento também, ó. Eu tava fazendo, eu não entendo. Olha só o... E foi aqui que tava estourado? Sim. Aqui? Abriu, né? Abriu. Mas ele rasgou o cano aqui? Ah, explodiu? Pera aí. Aí, ó. Explodiu o cano. Mas o que eu tô procurando pra comprar é esse? Não, é esse aqui. Mas é diferente, talvez, né? É esse aqui que precisa. Então, o que eu tô vendo que tem é esse aqui, não. Esse aqui. Esse aqui nem tem. Esse aqui nunca tinha pra comprar. Nós nunca conseguimos esse aqui. Sempre foi aquele lá. É. Esse aqui vem aqui, ó. Esse aí é da... Isso. Esse ali é da borboleta. Aquela borboleta ali, vamos ver se nós fizemos... Tá com a borboleta ainda dentro? Aí já botaram aqui pra não cair, ó. Aham. Aqui nós vamos abrir essa tampinha, ó, Jonas. E botar o selinho ali dentro. Aham. E tampar de silicone pra não vazar mais. Não vazar mais. Aí continua funcionando. É o que tá funcionando. Não. Isso tá travado. Tá travado? Uhum. Isso aqui não presta mais, essa borboleta. Tá? Então tá aí. Precisa? Precisa, né? Mas eles travaram aí. Então o negócio é nós vedar pra não... É, o vazamento que ela tem de óleo é esse aqui, né? Provavelmente ela tá com a EGR tampada também. Provavelmente tá com a EGR tampada. Então tá aí, pessoal. Isso aqui é a... A hora que o Jonas for fazer o testezinho aqui do intercooler, eu vou lá filmar pra eles verem... Que tá furado mesmo, de verdade. Bom, aqui, pessoal. Deixa eu segurar aqui, Jonas. Tá. Show. Olha lá, pessoal. Tá vazando no meio também aqui, ó. Tá vazando no meio. Segura aí. Tem que não virar ele? Tem, só que daí tu não vai conseguir pegar a água. Porque ele é aqui, ó. O buracão tá aqui. Caiu aqui. Caiu. É. Mas tu não vai conseguir chegar na água. Pois é, eu sei. É o antro, eu vou ter bem cheio a água, mas ele tem que ficar assim, ó. Deitar pra pegar, só não pega. Encher mais? É. Deve ser fechado. Mas não vai dar um nisso aqui? Não. Ele faz isso ali que trabalha com ele assim, ó. Uhum. Aí tu pega aí, ó. Bota um pouquinho de ar, né? Deixa eu fechar aqui. Não dá um nisso aqui. É, a pessoa não tem mais muito o que tá mostrando, não, né? Olha só a borbulha que tá aí. Tá? Isso aí perde... Isso aí perde... Perde pressão, né? Não adianta. A caminhoneta dele tá boa, não tá ruim, mas ela fica melhor, né? Isso aí parece que foi uma coisa que pegou aqui de fora a fora, ó. É. Como é que foi amassar isso aqui? Ah, isso é alguma coisa. Deixar cair em cima, sei lá. Lá na caminhoneta não tem nada pra amassar. Eu vi que tem um buracão ali. Tem. É ali o buraco? É, ali. Mas será que nós não conseguimos colar isso aqui? Porque já tá tudo colado. Mas tem no meio também. Aqui tá tudo furado, ó. É, pois eu tô dizendo, tem aqui. Mas aí a gente cola aqui, né, Jano? Isso aqui é alguma coisa que deixaram em cima, que ficou pipocando em cima. Ó o tecido. Uhum. Cola lá e cola aqui, ó. Coloca aquela cola boa lá. Que nós temos. E passar pra ele, que tá vazando, né? Já tá filmado aqui, né? Então, a gente passa pra ele, que tá vazando. E passar pra ele, que tá vazando.